Amor, faz um pix pra mim pagar uma foto aqui Lá vem que eu tô com o negócio de dinheiro Eu tô com o dinheiro ali no quarto, só que a fatura é online Então vai lá buscar que eu faço A fatura é online, eu preciso de dinheiro no pix, vai afastar aí Então vai lá buscar que eu faço Eu tô dizendo que eu vou lhe dar essa merda, o dinheiro tá ali Faça o pix pra mim, por favor É, calma aí, calma aí, não tá fazendo isso não Pessoal agoniado aqui com uma coisa pra pagar É, você poderia ter durecido o dinheiro, né? Sim, mas depois eu pego Oxi, vou te pagar essa merda Vai logo Aí, vem o comprovante pra você, agora passa embora buscar o dinheiro Pronto, vou pagar aqui Passa embora, rapaz, buscar o meu dinheiro Eu já disse que eu vou te dar esse dinheiro Eu tô dizendo que eu não vou te dar Eu tô dizendo que eu vou pagar a fatura Quando eu pagar a fatura, eu pego o dinheiro e eu vou lhe dar Deixa o dinheiro tudo Eu já paguei sua fatura, já vem o comprovante pra você Você fez o pix pra mim, você não pagou a fatura Mas praticamente eu já paguei Então deixa eu pagar a fatura, que a fatura é minha, eu pago Depois eu pego o dinheiro e eu lhe dou Pronto, deixa eu ter algum dia Dá no meio, meu, você já mandou o dinheiro pra mim Você vai buscar o meu dinheiro, caroteira Obrigado 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 Obrigado